Ah, se eu fosse você, eu saia correndo de casa, claro, depois de conhecer o cenário do porquê. Oportunidade única em Santo André, Jardim Camilópolis, um belo empreendimento e o melhor, preste atenção, pronto pra você morar, com um lazer incrível, é pra sair do aluguel de verdade. São apartamentos com dois dormitórios, uma planta incrível, com sacada, vaga na garagem, o lazer então pra família inteira aproveitar. Tem piscina adulto infantil, tem quadra, tem fitness, tem brinquedoteca, playground, tudo isso prontinho pra você aproveitar o melhor da sua vida e sair do aluguel. Sabe por que o preço não tem nada igual? E são as últimas unidades, mas últimas mesmo. Então quem tá chegando aqui e tá fechando o negócio, é a tua vez. A partir de R$ 235 mil, exatamente. A partir de R$ 235 mil, um apartamento desse tamanho, com dois dormitórios, sacada, vaga na garagem, pronto pra morar, é claro que é um excelente negócio. Se for financiar, você pode ter certeza que vale muito mais a pena do que pagar o seu aluguel. Faz as contas e você tem que dar esse grande passo na sua vida. Bom, outra novidade é que esse decorado que tá maravilhoso que você tá vendo aí, também está à venda com um preço que eu nunca vi nada igual. E olha que eu rodo por aí, hein? Então venha conhecer o decorado, pergunte quanto custa e você pode chegar só com as suas malas. Bacana, né? Anote aí o endereço pra conhecer. Fica aqui na Rua Lima, número 625, Jardim Camilopes, telefone 2379-7716. Vem pra cá, cenário do pronto pra você morar. Aproveite!